Música Então bonecos e bonecas, hoje eu estou aqui com mais um cozinhando com a Luluzinha Você vê que a gente vai fazer a receita de um brownie Gente, o brinco que vocês estão ouvindo no fundo é que eu estou fazendo almoço, tá? Então, para o nosso brownie a gente vai precisar de um ovo Mais ou menos 4 colheres de manteiga Um terço de leite, de xícara de leite, 80ml mais ou menos E uma embalagem de bolo para brownie, que eu vou usar essa aqui Gente, uma diquinha, a gente pode misturar 150 gramas de chocolate eritito na massa Para ficar mais gostoso Aí o que eu faço? Eu peguei um pouco de manteiga e espalhei no fundo da vasilha Para não grudar o chocolate Vou colocar esse chocolate aqui Ele é da Nestlé, que tem a parte marronzinha e a parte branca Vou picar ele Por quê, gente? Porque ele vai grudar no fundo E vou pôr uns pedacinhos e vou colocar no micro-ondas e já volto Então, gente, vou deixando lá derreter, coloquei 30 segundos Vou colocar o ovo aqui enquanto isso Como toda receita que eu falo, eu gosto de bater o ovo bem antes, gente Para tirar o fedãozinho do ovo E para também ajudar o bolo cairado Eu bati cerca de 30 segundinhos Virou essa espuminha O que eu vou fazer agora? Vou colocar as quatro colheres de sopa de margarina 1, 2, eu gosto de mostrar bem Porque tem uns vídeos que eu assisto, eles não ensinam bem a receita, sabe? Ensina, mas faz isso e já coloca e não mostra Eu gosto de mostrar Quatro colheres, mas o tanto eu coloco de quatro colheres Aí eu vou colocar um pouco do leite, gente, não tudo Porque eu vou colocar metade da massa Depois outra metade Primeiro eu vou bater essa manteiga aqui para virar um creme Depois metade da massa Porque senão voa a massa, sabe? Quando você bate a massa e voa aquele pó para cima? É tipo isso Então, gente, eu bati por dois minutos em velocidade número um Tá? Que é a baixa Agora eu vou vim com o chocolate aqui Tá vendo que ficou lindo? Tá inteiro Mas na hora que eu jogo ele aqui ele tá bem molinho, tá? Eu só não mexo nele para não espinicar aqui no meio do negócio Viu que ele caiu? Já bati a massa por dois minutos Agora eu vou colocar ele e dar uma sacudida Gente, agora eu vou untar Uma super dica que eu gosto para não mantecar a mão É untar com papel toalha Eu venho e esparro com papel toalha Tá vendo? Todo o óleo Eu vou untar com óleo, tá? Apenas com óleo Ó, e eu não suro a mão Eu lambreco Porque as pessoas lambrecam as mãos tudo, né? Assim eu não lambreco os seus dedinhos Eu vou usar essa forma aqui, gente Pequenininha Porque a massa não dá muita massa Se você pôr em uma forma muito grande E aí vai sobrar produto O produtão vai espalhar bem E aí vai queimar fácil E vai ficar muito fina A massa Entendeu? Por isso que eu ponho assim Vou colocar aqui Depois eu termino de mexer De limpar a colher E eu vou Escorrer a massa Gente, também na massa dá um creme, ó Então Eu vou mostrar para vocês Se não dá muita coisa Assim Na forma Porque se você pôr na forma muito grande Porque ele não cresce Mas a massa de brownie sabe que ele não cresce, né? Ele só aça Ele não cresce para ficar altão Gente, outra dica Espalhe uniformemente, tá? Porque se vocês não espalhar Porque se vocês não espalhar uniformemente Vai queimar uma parte mais rápido que a outra Gente, parece que é um sorvete Olha, então Que é cremosa Tá linda essa massa Eu acho mais linda essa massa Porque ela é muito linda A consistência E vocês vão Olha aqui, gente Olha Isso aqui eu tenho mais água De espalhar isso aqui depois Porque se você tirar isso aqui Para limpar Para poder não desperdiçar Tem que rapar bem rapidinho Gente Quem aqui, ó Nunca gostou de Não meia colher Bota a mão no fogo aí, viu? Então, gente Eu estou espalhando aqui uniformemente Para não ficar muito Tá? Tenta espalhar para os cantinhos Normalmente os cantinhos ficam muito vazios E é onde ele vai Queimando E o cantinho é o mais fácil de queimar Ele vai torra Porque aquele canto torrado E não é gostoso, né? Gente Terminei Ó Vou colocar no forno A 200 graus E rapidinho, gente Coisa de 18, 20 minutinhos Eu volto para mostrar para vocês Gente, gente, gente Antes de eu mostrar o bolo para vocês Eu vou dar uma dica Se para vocês Odeiam lavar isso aqui Tanto quanto eu também Mesmo que eu preciso bater o bolo na mão Antes de fazer com isso aqui Uma dica maravilhosa Eu pego a batedeira Que nada é suja Eu dou um enxaguado nela Eu passo uma gostinha mais ou menos Só Coloco a água Jogo sabão Assim de barro mesmo Dissolvo Até fazer uma espuma Bato sabão Porque senão sabão Você passa ele assim Gruda E aí faço aquela água com espuma E bato Com a mão assim Elas na água com espuma Gente, tira tudinho Uma maravilha Tá Tira tudinho Depois eu venho Só com a buchinha Assim Dá mais uma Areadinha Para ficar brilhosa Depois na hora de enxaguar Lavo a vacinha Enxago Aí depois eu venho com ela Dou uma batida com ela Assim Com a água Limpa Limpo ela Enxago Joga depois Depois eu vou te lavar a corrente E limpa Lava a bacinha E ó Vocês vêem Sem nenhum vestígio de Nada Fica limpinha Tá vendo? Dica boa Dica compartilhada Ai Resultado Gente Gente É o resultado Do meu brownie Ó Ficou pretinho Maravilhoso Vamos comer